Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o bairro da estação para conversar com o coordenador André Luiz sobre as melhorias para a feira livre de Jacobina e a venda dos barraqueiros de fogos de artifício durante os festejos juninos. André, primeiramente nos fale sobre a reforma no piso que traz mais qualidade de vida ao pessoal que realiza suas compras e também aos vendedores. Bom dia. A feira livre está passando por um processo importantíssimo para quem comercializa aqui na feira e para quem vem fazer as suas compras. Esse projeto é um projeto de mudança para requalificarmos o piso, dá para ver que essa área já foi requalificada e a cobertura, que aqui era aquela estelinha de eternite, havia várias perdas de frutas e verduras porque tinha o amadurecimento precoce. Com a ampliação dessa cobertura, o comerciante, quem vende a fruta e a verdura, está agora num lugar requalificado, amplo e arejado. Aproveitando a oportunidade, nos fale também sobre os comerciantes das barracas de fogos que realizaram suas vendas durante os festejos aqui em Jacobina. A feira livre nós agregamos todos os anos. Essa equipe, esse grupo, inclusive eles são uma associação dos barraqueiros que comercializam com fogos. No período do mês de junho, eles vendem fogos para que tenham uma renda extra, que tenham uma renda suplementar. Esse ano agregamos eles ali no estacionamento do ginásio de esportes, a prefeitura deu todo o suporte. Com certeza foi um ano muito produtivo, venderam bastante, a cidade soltou bastante fogos porque esse ano também os festejos juninos foram extensos. Até essa semana ainda está tendo um evento na cidade, nos bairros, mas que faz parte das festas juninas. Como é que vai o mercado do produtor? Existem planos para melhorias nesse espaço? É uma espera tremenda. As pessoas que comercializam, os produtores rurais e os que comercializam frutas e verduras e hortifruto, aí na parte externa, esperam, aguardam ansiosamente, para o mercado do produtor, que está em obras, está em andamento. Acreditamos que daqui para o final do ano, aquela obra será inaugurada. É uma parceria do governo do estado junto com o município. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo e faça o convite para o pessoal de Jacobino e toda a região realizar suas compras aqui no bairro da estação? Peço que as pessoas não percam a tradição de vir fazer a sua feira. A feira livre é um ambiente legal, é um ambiente amplo, só para que você tenha ideia, nós temos aqui 15 mil metros quadrados. Não existe supermercado na cidade que tenha essa extensão. E aqui na feira você encontra de tudo. Por isso que eu peço às famílias, traga suas crianças para a feira, explique às crianças o sentido da feira livre, porque a feira faz parte da base das famílias. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.